Beleza, pessoal? Vai aí mais uma dica de Ouro DR Golden. Foi um aluno também, um aluno não, um internauta que postou aí num comentário dos nossos vídeos, que ele queria saber a respeito de martelos. Por que algumas pessoas trabalham com martelo de 100 gramas, outros trabalham com martelo de 50 gramas, outros até mais pesado. O meu tem quase 200, 150 gramas, menos de 200. Alguns trabalham com cabo curto, outros com cabo longo. Não existe necessariamente uma obrigatoriedade de você trabalhar com cabo curto ou cabo longo. O martelo ao longo do tempo, ao longo dos anos, esse daqui já está comigo há quase 15 anos, você desenvolve uma habilidade, uma intimidade com a ferramenta, ao longo do tempo que você vai desenvolvendo o trabalho. Eu prefiro o martelo de cabo longo. Ele me permite fazer o trabalho batendo no pino. A ponta bem abaloada e bem polida me permite baixar positivos também, levantar com o martelo. E o cabo longo, ele me dá uma vantagem com relação ao cabo curto, que é a distância. Com o cabo longo, eu fico um pouco mais distante do trabalho e consigo um nível maior de perfeição. Então, para acabamento, eu prefiro o martelo de cabo longo. Mas eu tenho também o martelo de cabo curto, porque às vezes você trabalhando dentro de um painel lateral, imagina uma lateral amassada, e às vezes você entra com a mão dentro do painel e levanta com o próprio martelo. Ao longo do tempo, você vai desenvolvendo uma habilidade, uma intimidade tão grande com o martelo, que ele não serve só para bater no pino não, né? Para bater no pino, você tem diversas possibilidades. Conheço pessoas que trabalham até com batoque, né? Aqui é um pedacinho de madeira, né? As pessoas chamam de batoque. Então, quando eu trabalho com um pino, não importa o que está batendo no pino, se é um martelo, se é uma madeira, quem está fazendo o trabalho é a base do pino, né? Nesse caso aqui, com a madeira, com o martelo, com cabo curto ou cabo longo, eu consigo o resultado. Então, resumindo aí, a respeito de martelos, não existe uma particularidade, né? O que é certo ou o que é errado, no cabo curto ou cabo longo. Eu prefiro o longo, porque ele me dá mais possibilidades de trabalho, mas eu tenho também o cabo curto, porque em alguns momentos ele é necessário, tá certo? Obrigado a vocês aí todos que estão assistindo nossos vídeos, continuem curtindo. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, escrevam embaixo aí do vídeo e alguma ideia de vídeo para nós fazermos também. Muito obrigado a todos. Tchau.